TV Câmara Campinas A audiência vai discutir o projeto de lei complementar nº 49 de 2014, que revoga a lei nº 50 de 2013, que trata do Código de Obras e Edificações do município. Acompanhe. Bom dia a todos, bom dia público presente. Eu convidaria aqui o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana, para fazer parte da mesa. É a comissão diretamente responsável de mérito sobre o projeto, então solicito que o vereador Zé Carlos acompanhe os trabalhos. Gostaria de convidar também o Rubem, que está interinamente na pasta da Secretaria de Urbanismo de Campinas. Então, secretário Rubem, se o senhor puder se dirigir aqui, assim como o secretário de Administração, Silvio Bernardinho, para que ocupe aqui a mesa junto com a gente. E também convidaria também o líder de governo aqui da Câmara, o vereador André von Zubin, que ocupasse aqui a mesa para que a gente pudesse fazer essa audiência pública. Gostaria de cumprimentar os vereadores Marcos Bernardelli, vice-líder de governo do PSDB, vereador professor Alberto, do PR, vereador Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente desta Casa, e vereador Arturo Orcia, do PSDB. Então, hoje nós estamos aqui presidindo e fazendo essa audiência pública sobre o projeto do Executivo, no qual revoga a Lei Complementar nº 50, de 20 de dezembro de 2013, altera a Lei Complementar nº 9, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Código de Projetos e Execuções de Obras e Edificações do Município de Campinas. Então, eu solicitaria ao vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, se quiser tecer alguns comentários. Após, passaremos a palavra aos secretários aqui presentes. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, vereador, presidente da Comissão de Legalidade e Redação. Eu vou aguardar primeiro o pronunciamento dos técnicos da Prefeitura, e depois, com certeza, eu tenho algumas indagações a fazer. Então, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da TV Câmara, e bom dia aos companheiros parlamentares. Ressaltando, mais uma vez, que hoje estamos presidindo esta comissão pela Comissão de Legalidade, e o vereador Zé Carlos, pela Comissão de Política Urbana, é o presidente e a comissão diretamente responsável sobre a questão de mérito desse projeto. Então, passo a palavra ao Rubem, ou ao Silvio, para que possa fazer suas considerações, e depois passamos para o Rubem e abriremos a palavra aos vereadores e ao público presente também. Bom dia, vereador Tiago Ferrari, presidente da Comissão. Bom dia, nosso líder André. Tomo a liberdade na sua figura, complementar os demais vereadores aqui presentes. A revogação da Lei Complementar 50, na verdade, é uma medida necessária, porque o que é que acontece? E a Lei Complementar 50, ela teve origem no nosso governo. Nós tínhamos uma expectativa de ordenar as obras públicas federais e estaduais, e, por um equívoco nosso, acabou constando também as obras municipais. É sabido também que nós recebemos a administração com um grande passivo de convênios assinados e obras a serem feitas no município, e isso sobrecarregou, de certa maneira, a nossa Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria de Urbanismo com a aprovação desses projetos. A nossa medida, a nossa proposta é de revogação dessa Lei Complementar. Primeiro, porque nós entendemos que a Prefeitura, no momento que ela projeta as suas obras, ela o faz, não pode ser de outra forma, de acordo com as regras municipais. Então, é desnecessário a Prefeitura aprovar as suas próprias obras, na medida que são os seus próprios técnicos que elaboram esses projetos. Então, na tentativa de... E nós temos um processo, um trabalho constante de melhoria dos processos, de agilidade, temos um trabalho focado na questão da aprovação, instituímos aprovação online. Então, nós temos uma série de situações que nós estamos fazendo para melhorar o processo de aprovação de obras na cidade, e as obras públicas acabaram criando um gargalo, e nós temos esse problema, e nós temos que superar isso para que a gente possa entregar obras para a população. É uma lei muito simples, ela simplesmente revoga a Lei Complementar 50, e nós estamos, paralelamente, trabalhando uma nova lei de ordenação das obras públicas no município de Campinas. Estou à disposição. Não sei se o Rubens tem algo a esclarecer também. Bom dia a todos, os vereadores, aos presentes. O que eu posso completar, que o secretário Silvio falou o seguinte, esse primeiro momento não se discute a boa intenção que foi inicial de criar para os órgãos, tanto municipais, federais e estaduais, uma regra diferenciada de um empresário, que realmente, porque eles estão, inclusive, em locais diferentes. Normalmente, uma obra pública está num espaço público. Então, já existe essa diferença dos órgãos públicos com as aprovações normais da secretaria. A primeira, a intenção foi boa, inclusive, mas temos que ser... Vamos chamar, então, em dois pacotes. Os órgãos estaduais e federais, teria que fazer uma lei específica para eles. Por quê? Eu vou dar o exemplo de uma Polícia Federal. A Polícia Federal vem com uma sede em uma área pública, que já vem com uma verba definida, já vem com uma construtora definida, uma contratação definida no município. Então, a gente tem o seguinte, todo esse... Tanto o federal como o municipal. Teria todo esse trâmite normal, que até chegaria em um alvará de aprovação, em uma aprovação do projeto, e depois até uma liberação da obra, que seria o alvará de execução. No caso do município, é completamente diferente. Ele tem que ser... As normas, a lei tem que ser muito mais liberal, porque, o seguinte, tem que facilitar, não dificultar. O município, na licitação pública, ele não sabe ainda, vamos supor, nós podemos fazer como se fosse uma pré-aprovação do projeto simplificado, está certo? De um pronto-socorro e tudo mais, e, posteriormente à licitação pública, nós vamos ficar sabendo quem são os responsáveis técnicos para aquela execução. Aí já mostra a total diferenciação entre o município e os outros órgãos. Então, a necessidade fica... Tanto é que essa... Logo que essa lei foi colocada em vigor, a primeira vez que eu li, já recebia... Eu estava acabando... Eu estava na Secretaria de Infraestrutura, então, acompanho bem os problemas que o Silvio tinha na parte de licitação, na hora que nós descemos para o urbanismo, essa lei já estava em vigor, começou a descer diretor de saúde, e eu falei... Eu falei... Não, enlouqueceram, realmente, não tem jeito de se fazer isso aqui nesse tempo, vai acabar trazendo um grande transtorno para a parte nossa. Nós temos esse direito, está certo? Porque nós somos muito mais simples, inclusive, na aprovação, o município tem que ser diferenciado. Então, nós prometemos, aí a gente tem o pessoal já pensando nessa melhoria dessa regulamentação antiga, que existe pela Lei Complementar de 2004, mas é importante, porque eu falo isso que é importante, porque existe... Algumas pessoas acham que não existe essa diferenciação. O mais importante, se criar de novo qualquer tipo de lei onde o município é igual ao Estado e à federação, ela vai nascer morta. Novamente, ela vai nascer morta. Então, por isso que eu acho que tem que ser uma regra para o município, que é um negócio muito mais simples, e uma regra para os outros órgãos federais, os outros órgãos, tanto federais como estaduais. Acho que é isso, mais ou menos, o esclarecimento que a gente tem. Mas o momento é importantíssimo para que a correria, pelo menos, como é que se diz, não atrapalhe realmente a administração. E, como eu acabei de assinar, inclusive, na semana passada, um projeto de... Que estava... Isso. Quem já está no caminho, está usando a Lei Complementar, como tem protocolo anterior, não vai ficar sem a legislação. Então, pode agora terminar, mas, a partir do momento, para o município é melhor, às vezes, começar do zero do que completar um que já está em 70%, 80%. Desculpe, é mais até para não trazer prejuízo para os outros órgãos, os que já estão. Tanto a Polícia Federal, tem vários projetos lá que nós estamos analisando, para não haver esse prejuízo. Quem já está com o protocolo, com a coisa em vigor, a lei continua. Muito obrigado. Muito obrigado aos secretários. É importante ressaltar que, nessa audiência pública, nós abrimos espaço para que nós exponhamos para a sociedade o porquê dos projetos que estão sendo discutidos, que vão ser votados, e trazer alguns questionamentos que me vieram. Eu acho que, fundamentalmente, realmente há diferença entre iniciativa privada e poder público. Tem que existir essa diferença entre Estado e município, e União. Isso eu acho que é fato e não tem contestação. Agora, tem algumas situações aqui que eu vou puxar para a gente refletir. A questão da burocratização. É importante a gente ver muita cobrança da sociedade com relação à desburocratização, essa burocracia que emperra, muitas vezes, as questões dentro da nossa cidade, mas aqui, mais dentro do poder da iniciativa privada. Mas, como a gente está discutindo um projeto de lei que trata das questões de órgãos públicos, edificações públicas, construções públicas, eu queria que se esclarecesse dentro dessa... Vou até utilizar um termo que foi utilizado aqui, uma lei mais liberal. Dentro desta lei liberal, a minha preocupação e a preocupação de alguns que me procuraram foi no seguinte aspecto. Ela é liberal, mas ela contempla as questões de sustentabilidade, ela contempla as questões de segurança, de construção, edificação e dos usuários, e se ela contempla ou deixa de contemplar, ou é liberal também com as questões ambientais. Então, são alguns requisitos que me chamaram a atenção e que eu acho que é importante que a gente esclareça até que ponto ela é mais liberal nesses aspectos, ou se ela continua com os mesmos critérios que a gente entende que é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, essa é uma consideração que eu queria colocar inicialmente, e que os senhores, se os senhores pudessem fazer um comentário acerca desses temas. Acontece o seguinte, vamos chamar de liberal somente a velocidade, nós não vamos passar em cima de nada, tanto no municipal como no federal. O regramento seria, tipo assim, para ficar um processo muito mais ágil, mas, por ter todos esses compromissos, tanto ambiente, transporte, PDG, mesmo a parte urbanística, o regramento urbanístico, que seria os recursos, tudo isso, isso é lógico que nós vamos ter tudo o que respeitar, isso não tenho dúvida. É com essas dificuldades que, às vezes, você cria uma lei, às vezes, você, para fazer um direcionamento melhor, e acaba criando dificuldades, onde você acha que vai ser mais ágil, você acaba sendo mais, fica um processo até mais devagar. Hoje, com a experiência que teve dessa lei já, o pessoal já, já existe uma diferenciação, e já é muito mais rápido hoje um órgão público do que um empreendimento normal. Está certo? Porque tem menos coisas. Mas, com todos os pareceres de ver, de licenciamentos ambientais, de ENDEC, na transporte, com relação ao transporte, tudo mais. Isso não tenho dúvida nenhuma. A grande dificuldade nossa é criar, não pode chamar de liberal, mas é tipo assim, como que pode isso ser assim, rápido, para poder, inclusive, ser cobrado depois? Não tem problema. É isso que o município vai ter isso. Ela vai ter essa facilidade. Ela vai ter uma facilidade muito grande na aprovação para liberar uma licitação pública. no complemento, quem ganhar uma licitação pública já tem o dever de apresentar as coisas, de cumprir aquilo que já está determinado, os licenciamentos ambientais, a parte de Sanasa, tudo mais. É mais, é por isso que eu estou falando, o sistema de liberal realmente dá aquela impressão que, ah, não, aqui vamos passar por cima de algumas... Nada, nada, nada. Isso pode ter certeza que, tanto em qualquer tipo, é muito mais... A intenção é ser ágil. Está certo? Não tem... Só um aponto de esclarecimento também, a questão... A lei federal estabelece que eu não posso iniciar um processo listatório de uma obra sem a licença prévia ambiental. Então, a questão ambiental nada muda. Isso é unicamente com referência à aprovação pela Secretaria Municipal de Urbanismo de uma obra do município de Campinas no território de Campinas. É simplesmente isso que nós estamos mudando. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador Zé Carlos, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Emerson Miguel, conselheiro do Conselho do Orçamento Participativo, o João Felipe, que está representando o vereador Gustavo Peta, e Micolucci Júnior, do vereador Jota Silva. Vereador Zé Carlos, V. Exª tem o microfone. Presidente, gostaria de fazer algumas indagações para o Sassu, que hoje é o secretário interino. Bom, o projeto que está sendo discutido nessa audiência é a revogação da Lei Complementar nº 50, que acrescentou artigos alternando o Código de Identificação do município de Campinas, ou seja, a Lei Complementar nº 9. A Lei Complementar nº 50, ao criar artigos, ela criou novo capítulo e renumerar diversos capítulos do Código de Identificação, sem revisar, portanto, o Código como um todo e seus impactos. Criaram incompatibilidade entre alguns artigos do próprio Código de Identificação, por exemplo, o artigo 182, do Sassu. Quero que prestem atenção bem nesses artigos 182, que ainda, em seu texto atual, traz referência ao capítulo 12, quando se trata do atual capítulo 13, que foi remunerado pela Lei Complementar nº 50. A simples revogação da Lei Complementar nº 50, ela não resolve todas essas inconsistências geradas no Código de Identificação por essa Lei Complementar. Portanto, deve-se aproveitar a oportunidade para fazer tal correção, conforme contido na proposta de emenda. Eu estou fazendo uma emenda modificativa para corrigir isso. Eu gostaria, no momento oportuno, o Sassu, de estar conversando com os técnicos, uma vez que ela está alterando os artigos 182, 173 do Código de Identificação, onde esse último não deixa de forma clara como e nem quando o prazo se dará a constatação para a replicação de multa prevista no artigo, em tal artigo, e também em consistência no artigo 182. Eu acho que se a gente simplesmente revoga a lei e mexendo em outras leis, nós vamos ter um conflito lá na frente, e por isso a gente estudou, quando foi, a partir do momento que foi marcado a audiência pública da revogação dessa lei, então a gente tem algumas indagações, eu vou deixar mais para os colegas aí falarem, mas esses dois artigos, tanto 182 como 173, que depois você vai criar uma inconsistência que, de repente, fica impossibilitado de aplicar qualquer tipo de lei no município de Campinas, de edificação. Então, eu gostaria de, no momento oportuno, eu estou apresentando aqui, se vocês quiserem, depois a gente pode sentar aí e estar conversando, mas eu gostaria que você respondesse a essa pergunta. Acontece o seguinte, com referência a... Se a lei complementar, a número 50, ela realmente, independente do erro inicial aqui, misturou o município com os outros órgãos, o que acontece? Realmente ela tem 80% de coisa, e como nós estamos hoje analisando em função da lei, a gente começa a perceber as falhas que também, as dificuldades que ela cria, independente da coisa. O que eu não conheço bem, foi até discutido com os técnicos lá da CEMURB, já essas alterações, em que pé que está, tudo, o que eu acho é o seguinte, independente, eu sei porque, dentro da própria secretaria, tipo assim, o pensamento que nós somos iguais, não pode diferenciar juridicamente, não poderia diferenciar o município, e quando são dois processos completamente diferentes. Como é que você vai fazer uma regra igual para todo mundo se são dois processos diferentes? Então, o mais importante, que eu peço para você é o seguinte, é chegar já com a... Vamos supor, por que está matando? Quem que está... Por que está cancelando o existente? Porque a Secretaria de Administração não consegue mais trabalhar. Ela se tornou um... Ela já tem os problemas dela todos, a parte complexa de uma licitação pública, e dificultou totalmente, saiu fora do cronograma os projetos. Então, o importante é o seguinte, vamos pensar imediatamente, tipo assim, porque seria essa melhoria do que você já tinha feito aqui, tira o município, porque se ela tivesse um pouquinho, se não tivesse tantas alterações que você mesmo está propondo, até na Lei 50, a primeira proposta que eu fiz para o Santoro é o seguinte, no antigo, no capítulo 160A, a aprovação dos projetos da obra de titularidade de órgãos públicos federais e estaduais, em área de propriedade também pública, acabou de... terminou o problema do Silvio. do secretário. Se você tirar esse municipal aqui, não existe mais em nenhum artigo a função do município. Dali em diante, por isso que foi terrível, dali em diante ele ficou igual, ele se tornou igual aos outros órgãos. Então, como ele tem um processo muito mais rápido, ele não consegue porque ele entrou na regra de todo mundo. Então, o importante hoje é, em primeiro tempo, realmente para não deixar os órgãos, a ideia boa que foi de dar essa agilidade e tudo, pode até ser feito em conjunto. Cria uma equipe, que o Silvio poderia até ser na direção dele, cria uma equipe para projeto de lei para o município. E cria uma equipe, que o Zé Carlos pode ir em urbanismo, outras passas, o verde, o ambiente, todos mais, cria, o Zé Carlos pode ir, que é a função dele, inclusive, que ele está acompanhando tudo, estadual e federal. Entendeu? Não deixar que o técnico, desculpe, eu estou também de carreira, mas a gente tem essas dificuldades, faz um projeto de lei, tira, vem a mesma ideia, às vezes você começa a falar alguma coisa, parece que o negócio fica batendo na parede. E nós não podemos ser, eu tive até que falar para uma técnica, eu acho que nós não estamos tendo uma atitude inteligente, vamos chamar assim, vamos chamar de uma atitude igual, da gente não é nem para ser igual, nós somos diferentes e nós estamos tornando iguais, é o processo dificultar todo o processo, porque nós temos que, pela lei, nós somos órgãos municipais, federais, mas pode ter certeza, se a gente entrar lá em uma lei federal, o Campino não vai ser igual, a Dilma vai deixar um negócio um pouquinho diferente para ela, mas facilitar, e ela tem razão, dentro da casa dela, um procedimento interno, que seria dentro, que nada mais é, o nosso é um procedimento administrativo, por isso que eu gostaria já, se for o caso, eu gostaria que, porque é quem sofre que deve dar as regras, depois a gente coloca o regramento urbanístico, tudo mais, mas eu acho que toda, toda deve ser pela administração, a ideia de como será a regulamentação dessa lei, e o estadual e o federal, a gente faria independente disso. Aí sim, tranquilo, depois eu vou apresentar as ideias. Eu só gostaria de esclarecer uma situação também, o seguinte, que há, fora essa lei, há um projeto muito mais amplo, dentro da Prefeitura Municipal de Campinas, que é um processo de remodelação, da tramitação, e do processo de aprovação de todos os empreendimentos na cidade. É um processo que está junto, nós temos uma parceria com a Comunitas, temos a consultoria da Falcone, que é craque nessa questão de processo, nós temos mais de 100 ações que estão em andamento para a gente melhorar e dar agilidade na tramitação dos processos, neste momento voltados ao processo da aprovação de qualquer tipo de empreendimento em Campinas. E uma das ações é justamente essa nova lei. Mas nós temos também, junto disso nós vamos fazer a tramitação eletrônica de documentos, aprovações online, tudo isso está sendo trabalhado e nós pretendemos trabalhar isso tudo junto. Então, essas mais de 100 ações que nós estamos elaborando, elas vão se refletir também na aprovação das obras públicas. Então, por isso, neste momento, essa singela revocação, vereador José Carlos. Mas nós temos o compromisso de refazer toda a tramitação de processo, tramitação eletrônica, assinatura digital, tem todo um processo para dar mais agilidade, para que a gente não possa ser refém da nossa própria burocracia. Não, exatamente. A gente tem feito diversas inserções em algumas leis urbanísticas, exatamente para agilizar todo o processo. O que eu me refiro, Silvio e Sassos, é que na confecção dessa lei, vocês mexeram em outras leis e, de repente, essa lei que vocês vão substituir tem que vir mais rapidamente, senão vocês também paralisam, de qualquer forma, qualquer empreendimento da cidade de Campinas. Porque, se vocês não alteraram só, eu acho que tem que ser diferenciado o público e o privado, o federal, o municipal, é claro, isso tudo dentro das condicionantes, obedecendo todos os critérios, exato, mas a gente tem que fazer urgente um novo tipo de lei, senão você breca a turma, exatamente. Voltamos no antigo. Fala no microfone. Solicito que a gente fale no microfone. Vereador André Vão Zubin, Vossa Excelência, quer fazer alguma colocação? Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, José Carlos, presidente da Comissão de Polícia Urbanas, secretário Silvio, secretário Rubem, vereadores aqui presentes, Arthur, Cirilo, professor Alberto, Bernardelli. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento ao presidente da Comissão de Legalidade, o vereador Tiago, pela agilidade com que desenrolou todo o debate a respeito desse tema, importante para o município poder dar andamento. Então, presidente Tiago, eu queria agradecer, então, todo o empenho seu, da sua assessoria, para que a gente pudesse estar aqui no dia de hoje realizando essa audiência pública, como manda o nosso regimento e a lei orgânica do município, para que os vereadores, de modo geral, e a população também, possam estar debatendo esse tema. hoje nós estamos tratando aqui de uma revogação de uma lei que, como foi dito, criou impeditivos ou dificuldades burocráticas no trâmite de aprovações do município. Então, nesse momento, o que nos cabe é debater esse aspecto, porque é o tema dessa audiência pública. E acho que, pelas falas aqui, a gente percebe a propriedade, a correção de se fazer esse ajuste, na medida em que verificou-se que a aplicação da lei vigente não estava garantindo essa agilidade. E aí, quanto a isso, eu queria só externar um ponto de vista, reiterando a importância de se dar prioridade para as obras públicas. Quer dizer, eu acho que não deve haver. Se existe, secretário, eu acho que nós temos que superar isso. Quer dizer, se alguém acha que uma obra pública, ou seja, o interesse público tem que ser tratado como interesse privado, tem alguma coisa errada nisso. Acho que já parte de uma premissa equivocada. E que nós temos que enfrentar esse debate e superar. Eu achava que isso já estava superado. Então, acho que é muito importante. Óbvio, as obras federais, estaduais, também têm que ser tratadas dessa mesma forma. Mas, como foi dito aqui, elas vêm com outra forma de construção do seu processo de aprovação e tramitação. Então, tem que ter as suas peculiaridades, mas que também tem que ter a agilidade necessária. Sempre fazendo uma premissa que já foi aqui apontada. Quer dizer, aqui não se trata de passar por cima de nenhuma lei, de nenhum direito, de uma regra, até porque seria ilegal. Então, nós não poderíamos estar, em nenhum momento aqui, apoiando ou aprovando alguma coisa que estivesse já com vício de legalidade. Professor Roberto, acho que aqui nós estamos buscando, dentro das regras legais, das normas ambientais, das normas de trânsito que necessitam de planos, de como que vai ser ordenado o trânsito no entorno dos polos geradores de tráfego, quando é o caso. Bom, tudo isso, eu parto do pressuposto que isso é dado, isso tem que ser feito, até porque senão estaríamos incorrendo a ilegalidade. Mas isso não significa que o procedimento interno, o procedimento burocrático, para que todas essas regras sejam cumpridas, não possam ser agilizadas. E aí eu reitero novamente que o poder público, o interesse público tem que estar acima do interesse privado nas aprovações. Mas, como bem lembrou o vereador Zé Carlos, que inclusive é um vereador muito experiente e atuante nessa área, não só por presidir a comissão, mas pelo seu saber a respeito do tema, ele está alertando, e aí eu queria também reforçar isso. Se essa remodelação que o secretário Silvio falou, e eu acho que é importante, porque eu também acho que as obras privadas devem ser também buscadas a sua agilidade, porque nós não podemos criar uma cidade que dificulta o investimento, o empreendedorismo, volto a falar, respeitando-se as leis, é claro. Se isso for rápido, a propositura, acho que tudo bem. Caso isso, por algum motivo ainda de aprimoramento da lei, demore, façamos as correções que o vereador Zé Carlos aponta para que a lei não fique, vamos dizer assim, com algum defeito e possa também criar problemas, porque não é esse o objetivo. O objetivo é regularizar. Mas, como eu espero e acredito que o governo deva estar mandando rápido uma proposta, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, porque, senão, a gente conserta uma coisa e cria algum grau de dificuldade. Mas eu fico muito feliz, secretário Silvio, de ouvir essa sua explanação, dizendo que a Prefeitura está buscando uma série de medidas para facilitar o trâmite. Isso é uma notícia muito boa que o senhor traz aqui para nós, porque muitas cidades já têm aprovação eletrônica há muito tempo. Eu dou o exemplo de Curitiba, que já faz isso, quer dizer, sem passar por cima de nenhuma lei, de nenhuma regra, mas, assim, cria agilidade, cria transparência no processo, o que é muito importante também. Então, eu fico feliz em ouvir que Campinas está caminhando nessa direção. Espero que também sejam rápidas essas implantações, porque nós temos que desburocratizar. O Brasil já tem burocracia demais. Nós temos que buscar desburocratizar, nós temos que buscar criar agilidade, para que as leis, as regras, sejam, sim, cumpridas, mas o poder público não seja um empecilho, a estrutura interna das aprovações seja um empecilho, porque isso nós estaremos trabalhando contra o interesse da sociedade e o interesse legítimo dos empreendedores, das pessoas que precisam fazer as suas obras e ter aí, sem dúvida nenhuma, aprovação prévia da prefeitura. Então, fico feliz nessas medidas, agradeço mais uma vez ao presidente, em nome da liderança do governo, pelo trabalho ágil e competente, e muito obrigado pela oportunidade de falar aqui e de estar compondo essa mesa nesse momento. Tenho que agradecer a nossa função. Eu abro a palavra aos vereadores presentes, se quiserem fazer algumas considerações. Nenhum, vereador. Vereador Artur Orsi. Sr. Presidente, Tiago Ferrari, presidente da Comissão de Constituição, bom dia. Vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, bom dia. Secretário Rubens, secretário Silvio, líder de governo, bom dia. Bom dia aos demais vereadores aqui presentes, vereador Cirilo, vereador professor Alberto, vereador Marcos Bernardelli, público presente. Sr. Presidente, eu começaria aqui a minha fala dizendo, apresentando aqui a justificativa do projeto de lei que alterou o Código de Obras, projeto de lei complementar, que foi encaminhado à Câmara em agosto de 2013, que nós votamos ele em, se eu não me engano, em dezembro de 2013. Na justificativa do prefeito, ele disse o seguinte, de forma, a presente proposição visa a incluir no Código de Projetos e Obras capítulo específico que condiciona a aprovação de projetos de solidariedade de órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, o que permitirá o adequado tratamento dessas obras de interesse público de forma eficiente e célere, em consonância com os princípios ambientais preventivos necessários do desenvolvimento urbano sustentável. Aí vem agora o projeto de lei com a nova justificativa. A presente proposição fixa a revogação da linha a presos, custa-aplicação acabou por aumentar o trâmite burocrático dos procedimentos administrativos. Aí eu ouço a afirmação aqui do secretário interino da Secretaria de Urbanismo, dizendo que esse projeto alterando o Código de Obras foi feito sem ouvir a Secretaria de Urbanismo, ou que foi ouvida, mas, enfim, o que me causa estranheza, senhor presidente, é que se faz um projeto para acelerar, melhorar o trâmite na Prefeitura das obras e projetos públicos, e, logo em seguida, os órgãos, a maioria dos órgãos, eles vêm e dizem que aquilo está piorando o trâmite das obras públicas, principalmente das obras do município. Então, essa coisa que está acontecendo na Prefeitura, batendo cabeça, essa desorganização, no mínimo, em se apresentar a um projeto de lei, sem que todas as instâncias, os técnicos competentes, fossem ouvidos para que se chegassem a um denominador, porque, pelo que foi dito aqui, mesmo quando da elaboração do projeto, já funcionários apontavam a necessidade de que esse projeto não seria viável. Então, essa casa perde tempo, faz debates, faz audiências públicas, o projeto foi encaminhado aqui, nós discutimos tudo isso, para, logo em seguida, o projeto não ser aplicado e vir uma proposta de revogação. Segunda questão, do ponto de vista jurídico, se revogando essa lei, está revogada automaticamente a legislação anterior que estava em vigor no Código de Obras, porque esse projeto, ele não prevê a repristinação da norma anterior. E só há, só vai voltar a valer a norma que estava prevista anteriormente no Código de Obras, se tiver um artigo expresso tratando sobre a repristinação daqueles artigos. Por que, senhor presidente, pegando a doutrina aqui de um mestre de direito público, ele diz o seguinte, a repristinação ocorre quando a lei é revogada por outra e, posteriormente, a própria norma revogadora é revogada por uma terceira lei, que irá fazer com que a primeira tenha sua vigência restabelecida, caso assim determine em seu texto legal. A lei revogada não se restaura apenas por ter a lei revogadora perdido à vigência, pois a repristinação só é admitida se for expressa. Então, o que nós estamos fazendo aqui, senhor presidente? Nós vamos revogar uma lei que alterou o Código de Obras que estava em vigor. Alterando isso, o município fica sem legislação que vá determinar e que vá disciplinar as obras públicas como um todo, sejam elas municipais, estaduais e federais. Dessa forma, como está previsto hoje na legislação, a Secretaria de Urbanismo fica impedida de dar o laudo de termo de construção de obra ou hábitos, no caso é termo de construção de obra, porque não vai haver, senhor presidente, previsão legal para que isso aconteça, porque não vai haver mais norma que trate sobre obras públicas, só vai haver normas que trate sobre obras particulares. Porque todo o dispositivo, todo o artigo que trata de obras públicas, que é a partir do capítulo 12 do Código de Obras, está sendo revogado. Então, a Prefeitura manda o projeto de lei simplesmente revogando, não vai haver legislação acomodando essas obras. E nós temos aqui uma fala de que, posteriormente, vai ser encaminhado para a Câmara um projeto de lei regulando as obras públicas. Não é, senhor presidente? Então, primeira questão, esse projeto de lei não pode ser aprovado da maneira como está. Tem que haver um dispositivo expresso tratando da repristinação. Segunda questão, como ficam os procedimentos já protocolados sob a luz dessa legislação? Pela norma de direito público, a lei posterior que vem a beneficiar o administrado, ela se aplica também aos processos em tramitação. nós já tivemos vários e inúmeros exemplos e é assim que funciona. Os projetos que hoje estão em tramitação, eles precisam também ter uma regulação. Se daí, com a repristinação, eles vão continuar tramitando de acordo com a lei que foi revogada após protocolados, ou se eles vão passar a égide da lei anterior. porque pela proposta da prefeitura não vai haver mais lei disciplinando essas obras públicas. E aí, só a título de exemplo, eu perguntei para o senhor Rubens, o projeto aqui fala que qualquer obra pública tem que ser solicitada e protocolada o seu pedido inicialmente na Secretaria de Urbanismo. Eu pergunto, a obra da 13 de maio, por exemplo, são várias obras, pegando o exemplo, a da 13 de maio, foi protocolado o projeto na Secretaria de Urbanismo, perdão, da Francisco Glicério? Foi protocolado o projeto na Secretaria de Urbanismo, senhor Rubens? Porque a lei fala que a porta de entrada para a aprovação do projeto é a Secretaria de Urbanismo. Então, senhor presidente, eu queria também salientar o seguinte da fala do nobre vereador líder do governo, André Bonsubi. Obviamente que tem que prevalecer o interesse público sobre o interesse particular. Existe uma primazia do interesse público sobre o interesse particular. Todavia, nós não podemos, a administração pública, ela não pode dar exemplo de que ela pode fazer tudo sem lei, enquanto que o particular é obrigado a cumprir rigorosamente a lei para ter um empreendimento aprovado. Pelo que o Executivo está propondo aqui, não vai haver mais legislação, pelo menos pelo período em que o projeto, se é que vão encaminhar um novo projeto para a Câmara, porque, há dois anos atrás, construíram uma comissão para alterar o Código de Obras e a Lei de Use e Ocupação do Solo. eu tive com representantes dessa comissão na minha sala, eles falaram que foram chamados para duas reuniões, não foram mais chamados para nenhuma reunião, que começou, começou no segundo mês desse mandato, e nós estamos aí há dois anos e quatro meses, e não houve sequer uma alteração para valer sobre todo esse problema, que foi o Código de Obras, Lei de Use e Ocupação do Solo. Não tem como fazer todo um procedimento menos burocrático na Prefeitura, o senhor Rubens sabe disso, se nós não alterarmos a Lei de Use e Ocupação do Solo e o Código de Obras. A Lei de Use é de 88, nós estamos ouvindo que ela vai ser encaminhada no projeto para a Câmara há dois anos. Então, senhor presidente, para finalizar, todas essas questões, primeiro, precisa da repristinação, não pode ficar o município com um vacatio leses aí, sem norma que discipline os órgãos públicos. Da maneira como está esse projeto, ele não deve ser aprovado por essa casa. E eu queria que o senhor Rubens dissesse se, como exemplo disso, se a Francisco Lissério foi protocolado o projeto, o senhor Rubens, na Secretaria de Urbanismo. Vereador, Arthur Duarte, eu peço para o secretário que fale no microfone, apenas para a gente deixar claro aqui. Essa audiência pública foi convocada pela Comissão de Legalidade, justamente para a gente ajustar as discussões em torno da legalidade, como bem lembrada já pelo vereador Zé Carlos e ressaltado pelo vereador Arthur Orsi, justamente para que a gente aprove essa lei sem qualquer vício dentro do ordenamento jurídico da Prefeitura. então, o vereador Zé Carlos já havia levantado a questão da represtinação e desse ato do vacatio-legis, e é importante a gente fazer esse levantamento. A questão também que o vereador Arthur Orsi, caso eu estiver errado, o senhor me corrija, que foi três situações que a V. Exª levantou, é a questão como fica na prática os que já foram protocolizados e se foi protocolizado algum projeto ou processo dentro da secretaria para a questão da revitalização da francesa glicérida. Houve um engano quando eu falei que eu não participei, não é que o urbanismo não participou dessa primeira lei. Nós estávamos na Secretaria de Infraestrutura, o Santoro, eu era assessor do Santoro, então, quando nós chegamos no urbanismo, nós já pegamos o prato pronto. por isso que houve essa... Não, não, é a grande diferença. No caso que você citou aí, a revitalização da glicérida, esse tipo de obra, revitalização, pavimentação, galerias, tudo, não é da... não compete à Secretaria de Urbanismo. Está certo? O que nós temos... essas obras citadas nessa lei seriam, vamos supor, um teatro municipal, um pronto de socorro, onde, dentro de uma área pública, uma sede de uma polícia federal, você entendeu? É completamente... Aí, sim, a Secretaria de Urbanismo pode opinar sobre um projeto. Um projeto de uma revitalização, um projeto de terraplenagem, um projeto de abertura de rua, de... quer dizer, o loteamento é aprovado na prefeitura, vamos chamar. só que a execução é a Secretaria de Infraestrutura que compete o acompanhamento. No caso da revitalização da coisa, são diversos serviços, pelo que eu entendi, eu acompanhei um pouco quando eu estava na Secretaria de Infraestrutura, o que vai necessitar, isso, sim, vai ter licenciamento, a licença, mas cada pasta compete, vamos supor, você vai na revitalização da glicérida, você tem que remover uma banca de jornal, compete a CETEC esse tipo de procedimento. No caso de uma... são tubulações, que é a calçada quebrando, a parte de galerias, tudo, a Secretaria de Infraestrutura que vai dar a ordem de serviço desse serviço. Então, é como se fosse um alvará. A diferença da prefeitura, do urbanismo é aquela, ela concede alvará, completamente diferente das outras passas que dão ordens de serviço. Senhor Rubens, então, a Francisco Glicério não passou, não foi protocolado, não passa pelo urbanismo, não, não. Ela está sendo... Mas aquele projeto que foi anunciado, quem fez aquele projeto? Existe um planejamento geral, iniciou pela Secretaria de Cultura, depois, quem acabou sendo abraçada também pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está certo? Quem começa a envolver muitas passas, inclusive a de urbanismo, ela estava muito mais envolvida no início do processo. O que ela teria, a função do urbanismo na revitalização da Glicério? Seria a parte de propagandas, a parte toda, ilegalidade de propaganda, teria remoções e tudo mais. Isso aí passou também para a CETEC, no fim do ano, no começo desse ano, nós passamos. Então, praticamente, a Secretaria de Urbanismo ficou sem ação na revitalização da Glicério. Mas... Não teve um processo da Glicério que passou por você? Não, não passa, não passaria. Pode ser até que, vamos supor, amanhã... Pode ser que mais para frente, depois que estiver pronto, uma guarda municipal vai fazer uma sede, alguma coisa, pode ser que aconteça, mas é pontual. Quando estiver pronto, daí eles vão... Não, 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 acho que isso não é isso. Não é obrigação da Secretaria de Urbanismo, ela não precisa saber que na Glicério está acontecendo, ela pode, ela sabe que está acontecendo. Redador, Arthur Ors, eu só gostaria que Vossa Excelência fosse breve e... Respeito a sua posição, mas discordo, porque o artigo 1660B do Código de Obras fala o seguinte, o órgão público interessado deverá encaminhar à Secretaria de Urbanismo o ofício comunicando o interesse de realizar obras e edificações em solo público desse município, do qual deverá constar os seguintes documentos. Então, a Secretaria de Cultura não encaminhou nada aos senhores. Não existe esse encaminhamento. Existe uma... Dentro da... A Secretaria de Urbanismo é uma das secretarias que estão... É uma equipe de várias pastas que, para a revitalização do aglicério, foram chamadas para um trabalho em conjunto. Agora, cada um com a sua parte. Não cabe à Prefeitura, não cabe à Secretaria de Urbanismo a parte de calçadas, está em serviços públicos. A gente não pode mudar esse tipo de legalização, de abertura, só porque... Só um minuto. Eu gostaria de deixar aqui claro. Eu acho que é pertinente às perguntas do vereador Artur Orsi, só que a gente não pode perder o foco. Eu acho que a gente sempre abre um pouco do espaço, mas até para a gente manter o foco, porque, senão, a gente não chega ao tema, ao foco do debate, que é a questão da revogação da lei e as questões de legalidade que foram levantadas aqui. Então, o nosso compromisso aqui é a gente fazer esse debate. Eu acho que é importante, às vezes acontece alguma coisa para tirar alguma dúvida que, posteriormente, ele pode fazer, mas vamos manter o foco. O vereador Luiz Henrique Cirilo. Dá a questão, até, eu vou até fazer um... Eu e o vereador Zé Carlos, em estudo, a gente já tem uma emenda aqui para apresentar, se a V. Exª quiser assinar os vereadores presentes para a gente apresentar e suprir essa falta que já tinha se levantado aqui dentro da casa. Então, como a V. Exª bem lembrou, e é justamente por isso que a gente está nessa audiência pública, para que a gente não tenha que... Essa emenda vai ser feita. Vai ser feita. Eu já tenho, inclusive, se me permite, fique à vontade, eu já tenho aqui uma emenda pronta, mas nós podemos estar todo mundo discutindo e apresentando essa emenda, porque, aquilo que o senhor bem disse, eu disse no início, não pode o município ficar sem a lei. Então, eu acho que o objetivo de todas as audiências públicas que são feitas aqui nessa casa é para se corrigir algumas coisas com ideias, com a participação do público, com a participação dos vereadores, e isso a gente, como estudou e como presidente de uma comissão também que mexe com o assunto, então, a gente já correu atrás dos acertos, claro que isso vai vir para o plenário, junto com todos os vereadores, mas o intuito da audiência pública é esse, gente, é discutir e acertar aquilo que a gente acha que está errado. tanto, até para deixar claro para o público presente, para os telespectadores, que talvez não tenham conhecimento do regimento interno, mas, geralmente, essa audiência ficaria a cargo da convocação do vereador Zé Carlos. Em decorrência das questões de legalidade, a gente chamou essa responsabilidade e também solicitei ao vereador Zé Carlos que acompanhasse até pelas questões de mérito, para que a gente possa agilizar toda essa discussão e apreciação sem atropelo e sem que pare dúvidas. Tanto é que, até abrir uma parêntese para o vereador Arturo e questionar algumas situações, porque, esta casa, a gente está aqui para isso, para dar resposta para a população. O vereador Marcos Bernardelli, o vereador Alberto, tem alguma colocação a fazer? O vereador Cílio também não tem? Bom dia a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o vereador Tiago Ferrari, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, com os secretários o Silvio, Bernardinho, o Sasso, o líder de governo, demais vereadores, Marcos Bernardelli, o professor Alberto, o vereador Arthur Ors. Foi sob minha presidência que essa lei, a 50 barra 2013, foi aprovada, depois de uma exaustiva discussão aqui dentro dessa casa. Hoje é apresentada, é início de uma discussão de uma lei onde se revoga essa lei complementar votada no final de 2013. Então, sob o ponto de vista da legalidade, eu sou bem objetivo. Eu acho que o vereador Tiago está sendo extremamente zeloso, competente, para que a gente discuta a questão legal, mas a questão legal cabe ao município legislar, cabe ao prefeito, ao chefe do executivo apresentar tanto um projeto de lei complementar para alterar o Código de Obras como uma lei complementar que possa revogar. Então, eu acho que hoje a audiência pública sana a parte da legalidade. O que nós devemos fazer, eu acho, é uma audiência pública, aí sim, muito embora o senhor foi muito educado de chamar o vereador Zé Carlos, mas fazer com que o vereador Zé Carlos possa, em uma audiência pública, nós possamos discutir eventuais alterações até para que a gente possa adequar essa emenda que ele sugere para que possamos efetivamente apresentar. ouça, um minutinho só, só estou concluindo o meu raciocínio. Eu acho que eu quero entender, porque quando eu votei esse projeto, presidente, eu estudei e eu vi que eram as razões apresentadas, não só pelos chefes do executivo, mas por discutida por todos os vereadores, eram pertinentes. E não me recordo até da oposição ter feito qualquer objeção a isso. Agora, eu gostaria apenas, ao vereador Zé Carlos, nessas emendas, eu quero observá-las, analisar, e, se possível, quero ter o prazer de assinar. É um projeto de lei que, sem dúvida alguma, vai trazer uma desburocratização, principalmente, para que os órgãos públicos possam construir. Apenas essa observação. Eu acho que o vereador Zé Carlos tem realmente essa condição técnica, por estar totalmente envolvido com esses projetos, e pode completar essa falta de informação que possa existir entre alguns vereadores, pelo menos da minha parte. Vereador Luiz Henrique Cirilo, obrigado pelas suas colocações, e vou ressaltar mais uma vez. Hoje, foi uma audiência pública convocada pela Comissão de Constituição e Legalidade, para tratar das questões formais desse projeto. Eu, por consideração, e por entender que, já que estamos participando em um debate público, e que a gente possa levar em consideração também situações de mérito. Solicitei ao vereador Zé Carlos para que estivesse presente também, assim que a gente possa dar espaço para qualquer dúvida, qualquer contestação, e para que a gente também, se a gente está querendo votar uma lei que desburocratize, a gente dê o exemplo aqui também, e que a gente dê resposta para a sociedade, e que a gente possa colocar essa votação sem qualquer dúvida, sem qualquer atropelo, atropelo, e também sem qualquer problema dentro do ordenamento jurídico da nossa cidade. Então, são essas considerações. Vou abrir a palavra para o público presente, ressaltando aqui, para que, em decorrência também do regimento interno, a gente possa fazer as considerações, e dentro do nosso regimento interno, os senhores têm três minutos para fazer a explanação e a pergunta. Então, a gente abre o microfone aqui para que vocês possam fazer as suas considerações, e, levando-se em conta que trata-se de uma audiência de legalidade, mas que as questões, eventuais questões levantadas na questão de mérito, a gente também vai deixar aqui para que a gente possa dar uma resposta para a população. Eu solicito que se identifique e que o tempo, se coloque o tempo aqui de três minutos para que a gente possa ser justo com todos. Bom dia a todos. Eu sou Tiago Moreira, munícipe de Campinas, morador do Perc Itaquarau, associado da Associação de Moradores do bairro Perc Itaquarau. Estamos tratando aqui da revogação da Lei Complementar 50, de 20 de dezembro de 2013. É bom poder vir aqui e poder dizer que essa lei talvez tenha sido uma das melhores leis já aprovadas por essa Casa na história legislativa de Campinas. Ótima! Do ponto de vista cidadão, essa lei é fantástica. Eu queria destacar aqui o trecho que fala. Após a análise das informações iniciais e daquelas prestadas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Urbanismo poderá encaminhar o projeto à Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, em DEC, Secretaria de Infraestrutura e a Vigilância Sanitária, nos termos da lei. Isso é tudo que a gente queria em Campinas, que as coisas tramitassem dentro de um processo lógico em que todos os setores da própria Prefeitura tomassem ciência de uma forma organizada e planejada. Então, assim, já foi colocada a questão temerária do vazio legal que se cria quando você revoga toda uma lei sem estar apresentando concomitantemente outra lei. Também me chamou muita atenção uma fala do secretário Bernardinho, e eu vou tentar reproduzir da forma mais fiel possível, onde ele coloca o seguinte, olha, precisamos de uma singela revogação para que a administração municipal não seja refém da própria burocracia. Só que merece uma reflexão absurda, porque, primeiro, a administração municipal, pela primeira vez, vem fazer aqui um reconhecimento do quanto ela é burocrática. Só que, para que ela quer fazer isso? para ser diferente do Estado e da Federação. Nas coisas internas dela, ela resolve, sugere-se que pelo jeitinho, ela ajeita dentro de casa e está resolvido. Então, isso aí não é aceitável, assim como não é aceitável você fazer uma revogação, criar, eu não sou especialista nos temas do direito, não é aceitável você criar, fazer uma revogação de uma lei e deixar esse vazio jurídico, essa insegurança jurídica, essa lacuna. E também me chamou muita atenção a fala do secretário Rubem, secretário interino, comentando que outras partes que simplesmente elas encaminham ordens de serviço. Então, eu peço a essa casa que cumpra a sua função de fiscalização e controle e apure exatamente como é que estão os processos. não é aceitável que as coisas todas tramitem por ordens de serviço. Era o que eu tinha para colocar. Muito obrigado ao munícipe Tiago pela colocação. Eu acho que também gostei de fazer algumas considerações porque se nós estamos aqui é para que não tenha esse vazio legal. e com relação às colocações, a gente tem que tomar cuidado com as colocações porque se a gente está aqui, a gente está seguindo os princípios da administração pública. E dentro dos princípios da administração pública, a vossa excelência disse que não há especialista em direito, mas eu faço questão de frisar, não há jeitinho. E quando tiver jeitinho é que está errado. e quando tiver o jeitinho que se aponte o jeitinho para que a gente possa imputá-lo e aplicar até as penalidades que o servidor público vai cumprir e o agente público também vai cumprir. Então, a gente está aqui justamente para a gente discutir e dar a segurança jurídica, tanto com relação à tramitação e quanto tanto quanto à aplicação da lei dentro do nosso ordenamento jurídico aqui da nossa cidade. Eu abriria a palavra para os... Deixa eu mais... Depois a gente faz... Tá bom, então já abro a palavra para todos depois. Bom dia. Eu sou Tereza do movimento Resgate Cambuí. Muita falação e pouca clareza. E o que é falado não é cumprido. nós temos vários exemplos, nós estamos em vários conselhos na cidade. Vou dar um exemplo do teatro do Parque Ecológico que está no Condema, cujo parecer deve ser analisado hoje pelo Pleno. A licitação já está pronta, agora, inclusive, não vai mais valer, mas ela já estava pronta. Ela, inclusive, está no parecer, estão todos os links da licitação no parecer. e ela não tem nada da Secretaria do Verde, nem o laudo de vegetação. E vai para o Condema para ser analisado sem um laudo de vegetação. Como assim? Então, as coisas não são como tem que ser. Inclusive, a doação é um ponto que também está no parecer, que isso vai ter que ser questionado, porque a doação, por todas as notícias que a gente tem, ela foi uma contrapartida, o projeto do teatro foi uma contrapartida do Suiz Parque, uma doação. E o que acontece? O Suiz Parque tem gleba não cadastrada, a fazenda de São Martinho, quilômetro 88. Então, como é que faz? Uma gleba não cadastrada dá um projeto de um teatro? No parecer, tá, remeta-se ao MP. Vamos ver o que vai dar, alguém vai ter que dar uma resposta. Vamos lá, mais um exemplo. A Sanasa do Distrito Industrial também passou pelo Condema. Não existia a comprovação de propriedade do local. Era meio na praça, um canteiro no meio da rua e era meio larga. Eu gostaria de, desculpe interromper a fala, mas eu gostaria que a gente se ativesse ao tema, que é sobre a questão da lei. Eu vou falar tudo que eu tenho que falar, o senhor dá licença, porque tem tudo a ver com luz, com plano de diretor, com tudo. É obra pública, de município ainda. A senhora pode falar tudo, mas a gente tem que manter um regramento aqui. Então, não são livres, tem que estar aqui, o regimento interno está aqui dentro do tema. Mas é o tema, é uma obra pública. Então, tá bom, então passa, mas se atém ao tema, porque o que a gente quer aqui é o teu foco. Não, mas eu estou falando como todo mundo falou. Tá certo? Eles falaram assuntos que eu marquei, inclusive, porque foi falado aqui. Então, eu vou falar, porque tem a ver que eles falaram também. Se eles podem falar, eu também posso. Vamos lá. Ninguém está cortando a palavra, só está pedindo para que você tenha o tema. Vamos lá. Foi feito, como deu confusão, porque não tinha a comprovação do local, foi feito um decreto. e a Sanasa foi lá e fez a obra. Eu tenho todos esses documentos para quem quiser. Aliás, tudo que eu estou falando, eu tenho todos os documentos. Passou tudo no Condema. Fala que a gente tem que seguir todas as leis, está certo? A Prefeitura não segue todas as leis. Um exemplo é o CSE4. Gustavo Ambrusti, a rua que caiu. Ali nós temos a CPN, a Brookfield, a GNO, o Hotel Vitória, a Rossi, no prédio que se chama Schwarbe, na Praça Perseu, Leite de Barros. Está certo? Todos, CSE4, todos no Ministério Público e tudo andando. Então, que regras que são obedecidas? O GNO está construindo o CSE4, cuja Secretaria de Urbanismo em novembro pôs no jornal que era irregular. Então, assim, como é que faz? Estou botando os pontos, tem que ser discutido. Não é uma discussão? Tudo bem, mas é o tempo. Então, eu paro e começo de novo, porque não tem mais ninguém, só tem mais uma pessoa. Então, eu vou de novo no fim da fila. A senhora cobra que se siga as regras, mas a senhora não segue as regras. Então, são dois P's, duas medidas. Vamos dar um exemplo, então, já que quer que siga as regras? Por favor. Bom dia, presidente, ao qual eu cumprimento, cumprimentando a todos. Eu vou tentar ser objetivo nesses três minutos, sempre precisando o foco, como o senhor pediu. nome, por favor. Eu estou com uma pressa que eu acabo atravessando para ser bem mais rápido. Meu nome é Miller e eu sou do Instituto Jequitibá. O que nós estamos discutindo? Uma lei que, segundo o vereador Orsi, segundo o munícipe que se manifestou, é uma lei boa, uma lei forte e querem mudar. Então, nós temos algo que é fácil de identificar, um conflito. Uns querem acabar com a lei, outros acham que não é bom acabar com a lei. Há uma dúvida em relação à legalidade. Como se falou de jeitinho, e para ser bem objetivo, o presidente, o senhor falou que vai tomar alguma iniciativa com relação à fala do munícipe em relação ao jeitinho. Vou fazer mais uma sugestão para nós podermos avançar e tornar essa conversa realmente uma conversa séria, embasada e organizada. Ou seja, acho que o senhor deve oferecer essas gravações para a gente começar a levantar essas possibilidades de jeitinho. A Tereza colocou inúmeras obras, eu não vou colocar nenhuma exatamente em respeito a não fugir do foco, mas eu teria mais umas 10, 20 para tratar também. E acho que esse tema é preocupante. Então, a minha sugestão é não se faça nada para evitar o passo em direção à ilegalidade, que é o que me pareceu presunçoso no momento. Abra-se alguma forma que o senhor conhece o regimento melhor que eu, que sou leigo, abra-se algum procedimento para instaurar a averiguação. Pode seguir. Não, presidente, eu prefiro que o senhor ouça, porque nós estamos tratando de uma condução do processo de uma forma séria, organizada e objetiva. O senhor pediu, se a mesa parar para dar discurso e fazer observações... Eu solicito que a vossa excelência continue. O vereador Arthur Orce me interpelou aqui sobre uma questão, está pedindo até desculpa. Não, beleza, então, está desculpa. É, porque se é para ser justo, sejamos justos todos. Então, vamos lá. Então, vamos, milhares. Continuando, então, que o senhor abra um procedimento para averiguar esses possíveis jeitinhos que nós estamos aqui diante dessas falas que eu acho preocupante. Que se peça também, e aí eu convido a todos os presentes e a quem está nos ouvindo, para nós começarmos também uma cruzada de fazer esse controle social das instituições, que, como pareceu, bastante carente. Dúvidas, nós vamos trazer, nós vamos aprovar. A sociedade não quer mais essas coisas a goela abaixo, vereador. A gente tem que tomar a iniciativa, tendo uma conversa séria, como o senhor pediu, objetiva e focada. Tem visão de possibilidade de problemas? Tem. Para tudo, vereador. Nós pagamos para os senhores fazerem aquilo que manda a lei, que é o mais coerente. Então, o seguinte, para nós não discutirmos desse jeito, que eu acho que é bastante irritante, nós teremos que pedir à sociedade, para o Ministério Público, acompanhar o trabalho de fiscalização dos senhores. É isso que eu acho que é bastante... Deu tempo? Deu. Eu agradeço, então. Teriam outras reivindicações, mas talvez eu faça isso por escrito. Então, é o seguinte, abra-se um procedimento interno para averiguar as facilidades e abra-se um procedimento do Ministério Público que vai olhar o trabalho dessa casa com os órgãos da sociedade. pela atenção. Eu gostaria de respondê-lo, porque acho que foi direcionado à nossa casa. Sim, sim, com certeza. Eu gostaria de deixar claro, mais uma vez, a situação. O jeitinho, o jeitinho brasileiro, a gente está vendo aqui que a própria sociedade está querendo repensar isso e está cobrando de todos, não só dos políticos, mais de todos. E eu deixei muito claro aqui que a questão da administração pública, ela é estritamente formal. É o princípio da formalidade que rege a administração pública. E, quando se fala em jeitinho, não está dentro do princípio da administração pública, então é ilegal. Não estou nem levando à questão da imoralidade. É ilegal. E, se é ilegal, tem que ser apurado. Então, levante-se o jeitinho onde foi dado que é a nossa obrigação sob pena estarmos prevaricando de não estar levantando isso daí. Outra questão que o senhor levantou, não estamos fazendo nada em atropelo. Está totalmente sendo seguido o regimento interno aqui desta Casa. Inclusive, quando o senhor cobrou a minha atenção, eu estava conversando com o vereador Arthur Orsi, junto com o vereador Zé Carlos, que eles estão querendo fazer uma outra audiência pública mais voltada para o mérito. Então, foi isso que eles me interpelaram. Não foi ignorar o senhor. A gente precisa pôr pingo no I, traz no T, para que não paire dúvida. Eu só estava preocupado com o meu tempo, presidente. Então, o senhor estava preocupado com o tempo e eu estava preocupado em não ser deseducado, deselegante com eles. Eu espero aí. Desculpe se fui deselegante com o senhor. e deixar claro que não foi feito no atropelo. Se o senhor achar que deve haver alguma mudança dentro do regimento interno, o meu gabinete está aberto para que a gente mostre. Mas, aqui dentro do regimento interno, no qual eu e o vereador Cirilo fizemos a revisão em 2008, em 2009, está garantido toda essa tramitação, sem qualquer atropelo. O vereador André von Zubem, líder de governo, passou essa demanda e mostrou a preocupação da administração pública com essa demanda. Dentro das questões de legalidade, a gente seguiu todos os trâmites necessários. Prova disso que até já existe uma emenda para suprir as questões legais, a questão da vacate ou legis, essa questão desse ato, essa questão da revogação das leis, apontada pelo vereador Zé Carlos, apontada pelo vereador Arthur Orsi e já discutida dentro dessa comissão. Então, isso, é importante que a gente pontue, porque hoje generaliza-se tudo. Aí parece que aqui está com um atropelo, que a gente não está fazendo a nossa função e eu, se eu estou sentado aqui dando a minha cara a tapa, é porque eu estou seguindo todos os trâmites legais. E, se caso haja qualquer ação desta presidência e condução, eu estou à disposição para a gente conversar e para justificar por que eu estou fazendo isso. Porque não é da minha boa vontade, é dentro de um regimento interno que eu tenho que seguir e que eu devo dar satisfação sob pena de também estar incorrendo a erro. Então, dentro de uma audiência pública que, frisei, estamos tratando das questões legais para que não haja esse vício e para que a gente não fique refém de uma ação legal, a gente está fazendo isso. Me desculpa, eu sei que muitas vezes as pessoas, a sociedade, quer ter espaço para poder falar, para poder ser ouvida, eu também estou à disposição, e acho que os vereadores aqui, se a gente quiser fazer uma audiência pública sobre qualquer outra situação, eu estou à disposição, meu gabinete está aberto para que a gente possa seguir. Mas, dentro do trâmite legal que me é exigido e que é para que a gente possa ter uma boa condução, eu preciso seguir o tema. Não é pessoal, não é subjetivo, não estou tomando partido, estou seguindo as leis desta Casa. Então, é importante que a gente deixe claro para que não haja distorções, para que não haja adjetivação do jeitinho. O jeitinho, me aponte o jeitinho. E, se eu ignorar o jeitinho, você pode me cobrar. Entendeu? Agora, a gente não pode falar o jeitinho, faz de um jeito, faz de outro, ignora, sem apontar, porque aí a gente está sendo injusto e está sendo leviano. E, quando a gente cobra que as leis sejam respeitadas, eu acho que o melhor exemplo que a gente dá, e é isso que eu uso com meus filhos, é ser o exemplo, é cumprir. Eu só posso cobrar se eu exerço. Então, é importante a gente pôr pingo no I, traço no T, porque, se não, numa audiência que foi criada no sistema democrático para que todos tivessem voz, e aí todos tenham voz, tá, para que, se tenha um bom andamento, que se tenha foco, que se tenha, se atine o tema, a gente vai preterir outros. Então, isso não é democracia. Então, é importante a gente pôr o regramento. Quem não concorda com o regramento, eu estou aqui para a gente discutir aberto, mas é importante a gente deixar. É, eu acho que a gente está perdendo muito tempo. Eu quero agradecer, acho que a gente está perdendo muito tempo. Essa questão de tempo, a gente precisa... Então, muito obrigado, Mílio, eu vou abrir a palavra para os secretários. Muito obrigado, a sequência de conversa não se esgotou aqui. Secretário, tudo bem. Presidente, se me permite, eu só queria dizer o seguinte, o objetivo de qualquer audiência pública é pincelar as ideias, discutir as ideias, trazer as ideias, sem brigas, sem nenhum atropelo, sem nenhuma, vamos dizer assim, coisas individuais, para que a gente possa aprimorar a lei. Hoje, é uma lei que está sendo revogada, nós estamos discutindo a revogação dessa lei. Então, se dá a voz para os vereadores, se dá a voz para o público e pega aquilo que é de melhor. E estuda dentro da legalidade todos esses questionamentos e aplica-se, se for legal. Então, eu acho que aqui, todas as audiências públicas, tem que, a partir dessa premissa, pegar as ideias boas e levar adiante dentro das discussões. Muito obrigado. Eu abro a palavra para o vereador Marcos Bernadeli, que solicitou um minuto. Sr. Presidente, Tiago Ferrari, vereador Zé Carlos, Arthur, Cirilo, professor Alberto, André, secretários, secretário Silvio, a munícipe Tereza disse, eu só não sei se eu compreendi bem, que houve uma contrapartida com relação à construção do Teatro Parque Ecológico ao projeto. O projeto é uma atuação com a contrapartida. Ah, então estou satisfeito, já que eu pensei que fosse a contrapartida pelo Parque. Não, não, é um recurso do governo de Estado. Obrigado. É um recurso do governo de Estado que vai ser feito. Na verdade, nós ganhamos o projeto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, fez a parte dela, de orçamento, as coisas mais... E é um projeto básico, que está agora na obra, parte da obra é também a entrega dos projetos executivos, é o que prevê a lei de licitações. da manifestação do público não vieram nenhum questionamento, mas, sim, a manifestação democrática da opinião deles sobre o projeto de lei, isso não cabe a mim discutir opinião com o cidadão, cada um tem a sua, e essa é a maravilha da questão democrática. Cada um tem a sua opinião. Eu estou aqui para expressar a opinião do governo, um governo legitimamente eleito, e que aplica a sua opinião, porque foi eleito e conduz o processo democrático desta forma. Aquele que tem outra opinião está em outro partido, está em outra situação, e, se quiser impor a sua opinião, que vá às urnas, vença às eleições e conduza desta forma, porque nós, no governo, nós temos lá como regra, e eu, como advogado, tenho o artigo 37 da Constituição na minha mesa. Os princípios constitucionais da administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nós fazemos isso a toda hora, a todo momento, a todo instante. Então, é isso que eu teria a dizer. E, só sobre uma questão de mérito, que eu falei rapidamente aqui sobre um grande projeto que nós estamos desenvolvendo na Prefeitura, de reprocesso. Para dar grandes números, nós vamos reprojetar 14 grandes processos, são 80 pessoas da administração envolvidas, das áreas principais, verde, de infraestrutura, ENDEC, Sanasa, finanças, urbanismo e planejamento, são 147 ações de melhoria e 655 etapas. Esse projeto está em andamento, algumas coisas dessas vão chegar aqui à Câmara Municipal como propostas de projeto de lei, então, nós estamos fazendo um grande reprocesso de todo esse processo de aprovação. e criando portas diferenciadas para situações diferentes. Nós não podemos tratar uma habitação comum, que tem baixo impacto no trânsito, baixo impacto ambiental, da mesma forma que a gente trata uma grande empresa, um grande shopping center. Então, nós estamos criando portas diferenciadas, processos diferenciados, aprovações diferenciadas, para que a gente dê agilidade e eficiência, que é, inclusive, o previsto lá no artigo 37. Com referência ao projeto de lei, acho que qualquer emenda que venha a corrigir eventual equívoco legal, ela é bem-vinda, é por isso que existe a Câmara Municipal, e isso é parte do processo democrático, e nós estamos dispostos também a contribuir, a ajudar, para que a gente possa avançar na cidade de Carreira. Campinas, acho que é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, secretário. Próximo inscrito, solicito que dê o nome, e que, mais uma vez, só para esclarecer, para que não pareça que eu estou sendo intransigente, eu tenho que seguir o regimento interno, e hoje a gente está em uma audiência pública, e não em um debate público. Então, eu peço que se atenham ao tema, os secretários que forem interpelados responderão, e vocês têm direito a uma tréplica de reconsideração. Esse é o funcionamento dentro do regimento interno. Então, peço que os três minutos e que o senhor possa prosseguir se identificando, por favor. Bom dia, presidente, Tiago Ferrare, no qual saúdo a toda mesa. Bom dia a todos os presentes. Presidente, o que eu venho aqui... Seu nome, por favor. É Emerson Miguel, desculpa, faço parte do Conselho do Orçamento Participativo pela Regional 9. Venho fazer parte do uso desta fala, parabenizando V. Exª, por essa audiência pública. Parabenizando também aos vereadores desta casa, principalmente ao vereador Zé Carlos, por trazer a emenda que isso traz a preocupação desta casa para com nós, munícipes. Aos secretários, saúdo também, parabenizando. Porém, vou pedir como sugestão, se preocupem também, secretários, em, de repente, estar agilizando mais as pastas que ajudam a esses projetos, a essas questões de leis, porque tramita, às vezes, um projeto ou uma lei dentro da própria prefeitura, onde passa por diversas pastas para serem aprovadas. e, muitas vezes, acaba demorando em uma pasta, ou seja, e aí o munícipe acaba sendo prejudicado na questão final. Parabéns a todos, parabéns, presidente, é isso. Eu acho que a democracia, acima de tudo, dentro da coerência seguindo o regimento e fazendo jus a cada um de nós. Parabéns a todos presentes. Obrigado. Muito obrigado. Tem mais dois inscritos, depois a gente será para poder finalizar. Três minutos. É bem rápido agora. Eu queria falar sobre... Você tem que ter se identificado de novo. Desculpa, porque é... Tereza, do Movimento Resgate de Cambuí. É que está gravando, então. Tá. Eu só queria completar a fala falando sobre o projeto da Francisco Glicério, que foi citado. Eu acho que isso tem a ver, não é? Então, beleza. Ele foi doado pela arquiteta Maria Rita Moroso. No processo da Secretaria do Verde, que é o que foi para o Condema, não tem absolutamente nada sobre o urbanismo. E também não tem previsão de plantio de árvores, o que é um absurdo que nós estamos pesquisando bastante esse projeto por conta disso. Tem apenas plantio de primavera nos apoios de ferro. não tem árvore. O nosso grupo está questionando bastante isso, e as respostas têm sido que o projeto será feito por quadras, pois envolve várias concessionárias que não têm o mapa do local e estão sujeitos a problemas. Inclusive, outro dia já teve um problema muito grande por conta dessa falta de mapa do local. Ou seja, a gente não tem um georreferenciamento da cidade. por que já não é aproveitado para colocar isso, para se fazer isso nessa obra? Que é uma coisa urgente, que só fala que vai ter e não tem. As concessionárias têm que aprender a trabalhar junto e as secretarias têm que aprender a trabalhar em conjunto, que não é o que acontece. bem rápido, que é o finalmente agora. Nós entramos com um processo em 2013, a sociedade civil, sobre a falta de participação na luz e no plano diretor. E agora virou inquérito civil. Isso está em link, para quem quiser, nós vamos começar a divulgar. E, inclusive, o promotor Cobori fala que, conforme o caso, o prefeito vai ter que cancelar o contrato com a FUPAM, porque ele tem vários problemas de licitação. Está tudo aqui, quem quiser, é só eu posso encaminhar. Obrigada. Tereza, eu gostaria, só para setentizar, até para eu poder passar para os secretários, se é esse o anseio da senhora quando faz a pergunta. Até para que a gente possa ver se eu entendi o anseio da senhora. No caso, a senhora está perguntando se for revogado esses dispositivos. As questões de arborização e de meio ambiente seriam contempladas? Se haveria uma dissociação dos trabalhos em conjunto das secretarias, se não haveria mais essa intersetorialidade, se essa lei está revogando esse dispositivo, deixando soltas essas questões? Seria essa a pergunta? Não, eu fiz, na realidade, um comentário sobre o que chegou para a gente e de maneira, porque, na realidade, ninguém falou sobre o projeto. Então, foi uma colocação. Uma colocação. Está bom, tudo bem. Próximo, escrito. Próximo. Eu sou Tiago Moreira, munícipe de Campinas, morador do Parque Itacoarau. Primeiro, eu queria fazer um comentário novamente para o secretário Silvio Bernardin, que não é a primeira vez numa audiência pública que alguém se volta para a audiência, para os munícipes, e confunde cidadão com ator político, com alguém que deveria estar na oposição, deveria estar afiliado a partido. Isso é recorrente em Campinas, já visto em diversas audiências públicas. Isso sempre foi rebatido. Então, transformar tudo em jogo, joguete político partidário, não é uma boa, não é um bom caminho. Eu queria fazer uma colocação, foi dito que está sendo feito redesenho de processos na prefeitura, essa coisa, e nós devemos considerar uma coisa importantíssima, essa casa deve considerar isso. Eu estou vendo aqui que na justificativa da apresentação do projeto de lei complementar 49-2014, a justificativa é muito sucinta. Quem garante aos senhores que vocês têm que fazer uma revogação de lei e que, na realidade, o que precisa ser feito é um redesenho de processos lá no Executivo? Quem garante que a ineficiência não está acontecendo dentro da administração municipal? Vocês têm um arrasoado para embasar esse posicionamento? Por que essa casa tem que revogar uma lei? Porque é mais fácil? Acho que vocês devem se perguntar, senhores vereadores. Então, em ato contínuo, eu já faço um requerimento aqui para que os responsáveis por essa audiência pública solicitem à administração municipal a apresentação de um arrasoado com exemplificações de casos em que a suposta burocracia atrapalhou os procedimentos. Vamos entender direito se a administração pública está fazendo da parte dela ou ela só está querendo ir pelo caminho mais fácil. Reitero que nós somos munícipes contrários à revogação da Lei 50 barra 2013. Muito obrigado, Tiago, pelas colocações. Acho que é importante a gente poder ter acesso. Eu gostaria até de esclarecer a questão da tramitação para as pessoas que estão nos ouvindo e respondendo já também ao Tiago. Toda justificativa também tem a justificativa formal e tem a toda tramitação junto com o líder de governo também que coloca, faz a colocação essa transição entre Prefeitura e Câmara Municipal. Mas as suas colocações vão ser consignadas aqui. Nesta Casa a gente vai colocar, fazer a discussão. Eu acho que dentro das questões de legalidade, dentro da fala do vereador Zé Carlos, do vereador Artur Orsi, depois consignada por outras pessoas que se manifestaram aqui, a gente vai fazer as alterações pertinentes para que não haja nenhuma um hiato entre essa revogação da lei e essa falta de uma readequação do ordenamento jurídico. Então, eu agradeço o secretário Silvio Bernardin por estar presente, o secretário de urbanismo interino Ubens também que esteve presente, o líder de governo, o vereador André von Zubem, ao presidente da Comissão de Políticas Públicas, vereador Zé Carlos, Político Urbano, vereador Zé Carlos, o vereador Artur Orsi, o vice-presidente desta Casa, o vereador Luiz Henrique Cirilo, o vereador professor Alberto e agradeço a presença da sociedade civil, das organizações sociais que se manifestaram aqui e tenho certeza que tudo que foi colocado dentro do processo do andamento desse projeto a gente vai ser ouvido e espero que possamos dar as respostas que vocês tenham, as dúvidas que vocês colocaram. muito obrigado às 11h25 e encerro o presente à audiência pública. Encerrada a audiência pública que discutiu o projeto de lei complementar número 49 de 2014, nós vamos falar agora com o secretário municipal de administração Silvio Bernardin que anunciou nesta audiência pública uma remodelação de todo o projeto aqui na cidade a gente vai detalhar isso com ele bom dia secretário eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse anúncio que o senhor fez durante a reunião dessa remodelação de tramitação e aprovação de processos o que é exatamente isso e qual é o prazo de que isso seja apresentado aqui na casa? Bom dia, nós estamos trabalhando internamente é um grupo grande, 80 pessoas envolvidas de toda a administração trabalhando um reprocesso esse reprocesso vai passar por várias ações e algumas delas com alterações legais que serão enviadas para a Câmara nós temos como data até junho desse ano para mandar enviar para a Câmara alguns projetos de lei Ah, então não será um único processo que vai englobar tudo serão vários processos? Sim, são várias alterações legislativas que implicam nessas mudanças que nós propomos então isso vai ser feito parcialmente nós vamos encaminhando tão logo isso vai sendo produzido a gente vai encaminhar aqui para a Câmara E isso promete agilizar, por exemplo hoje nós falamos sobre obras públicas mas todo tipo de obra aqui em Campinas? Nós queremos reduzir em 60% o tempo médio de aprovação de obras em Campinas O senhor falou inclusive de tramitação e aprovação online isso vai ser uma realidade na nossa cidade? Sim, nós já temos algumas situações o licenciamento ambiental ele já é online empreendimentos de baixo impacto e nós vamos avançar para todo o processo eletrônico no município de Campinas Tá bem, obrigada E na discussão sobre o projeto de lei complementar número 49 o presidente da comissão de política urbana o vereador Zé Carlos do Solidariedade falou justamente sobre uma proposta sua que pretende fazer algumas modificações nessa matéria e é com ele que a gente vai conversar agora detalhando isso vereador, o senhor disse que vai propor emendas ao projeto discutido agora eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho que tipo de incoerência que o senhor encontrou na proposta e que a sua emenda pretende corrigir Na realidade quando foi feita a lei 50 ela mexeu com outras leis com artigos de outras leis do código de edificação consequentemente nós não podemos simplesmente revogar agora a lei 50 sem fazer umas emendas modificativas retornando aquilo que era das leis anteriores porque senão fica uma vacância na lei municipal de edificação que você breca todos os processos todos os empreendimentos na cidade de Campinas e aí se torna um caos então nós temos porque mexeu no artigo 182 que eu me lembro no artigo 183 da lei número 9 entendeu de 2003 então isso tem que ser retornado então por isso nós fizemos algumas uma emenda modificativa vamos estar discutindo isso com os técnicos da prefeitura para a gente aprimorar mais esses artigos e voltar com uma lei você não pode ficar vago senão você para todo o departamento de urbanismo que é aquilo que até o vereador Arthur Orce questionou nós vamos ficar então sem uma lei sobre isso nesse período e essa emenda do senhor justamente vai corrigir isso sem dúvida nenhuma essa emenda que nós fizemos é para corrigir para quem não tem essa vacância de leis de edificação no município de Campinas tá bem obrigada e agora nós vamos falar com o vereador Tiago Ferrari do PTB que é o presidente da comissão de constituição e legalidade da câmara e ele que presidiu essa audiência pública vereador bom dia o senhor foi inclusive elogiado pelo líder de governo vereador André Von Zubem sobre a sua agilidade em fazer essa reunião e durante a sua fala o senhor mencionou algumas questões de mérito que são importantes também quando se discute a legalidade como o senhor avalia então esse modo de trabalhar da comissão olha é importante a gente trabalhar alguns conceitos porque às vezes as pessoas confundem agilidade com atropelo então o que a gente tem feito é se organizar dentro da comissão para que a gente dê andamento nos projetos o telespectador que está nos assistindo ele tem que a gente tem que passar mostrar para eles que tudo que entra nesta casa de lei seja do executivo seja do legislativo tem que passar pela gente e a gente não pode ficar não dar andamento a esses processos então quando foi solicitado pelo líder de governo esta demanda a gente já fez com que esse projeto tivesse andamento e se a gente for ver desde que nós assumimos em fevereiro a presidência da comissão de legalidade a gente já distribuiu mais de 150 projetos cada cada membro da comissão já está com mais de 30 processos dentro do seu gabinete muitos já devolveram então a gente está cobrando essa agilidade a gente está cobrando essa resposta para a população dentro da nossa competência é verificar a questão legal verificar os vícios que existem como a gente apurou hoje dentro da audiência e fazer com que ninguém seja prejudicado pelo não andamento do projeto da demanda que foi encaminhada dentro do legislativo então essa é a nossa função e fico feliz quando a gente vê que dentro do nosso planejamento as coisas estão fluindo está ótimo então o senhor acredita que as outras comissões devam fazer uma nova audiência para discutir essa matéria olha a discussão eu até deixei claro as pessoas muitas vezes têm algumas demandas e eu falei dentro da presidência que eu estou presidindo hoje e sempre irei presidir como presidente da comissão de legalidade a gente tem que ater as questões legais a gente deixa fugir um pouco porque a gente tem que entender que a população está aqui quer ser ouvido a gente tem que ouvir tem obrigação de ouvir mas a gente não pode deixar fugir muito ao tema porque a gente tem que focar nas questões de legalidade eu entendo que dentro da discussão aqui o presidente da comissão de política urbana o vereador Zé Carlos entendeu que talvez ele convocará uma outra audiência pública então é importante que esta casa cumpra o papel dela dentro das questões legais nós cumprimos e estou tranquilo que obedecemos todos os ritos e dê uma agilidade e fluidez dentro do processo agradeço a entrevista vereador um bom dia a todos e muito obrigado e você a partir de agora fica com a programação normal da TV Câmara Campinas lembrando que hoje ainda a partir das duas horas da tarde acontece aqui um debate público da comissão de meio ambiente da Câmara de Campinas presidida pelo vereador Luiz Sossini do PV para avaliar a atual crise hídrica que afeta as bacias dos rios Piracicaba Capivari e Jundiaí e também as medidas necessárias para a renovação da outorga do Cantareira várias autoridades e representantes de segmentos tem presença confirmada nessa reunião e se você quiser participar é só vir até o plenário da Câmara que fica na Avenida Engenheiro Roberto Manji número 66 no bairro Ponte Preta ou assistir ao vivo a nossa transmissão no canal 4 da NET e também no canal 61.3 UHF até mais um bom dia TG Câmara Campinas Obrigado.